Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia tiver passado Tudo viverá Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser Todo dia é de viver Para ser o que for e ser Tudo Todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer No outono te conhecer Primavera poder gostar No estil me derreter Pra na chuva dançar e andar Juntos O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser Tudo Sim Todo amor é sagrado 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 Todo amor é sagrado